E aí galera, beleza? Aqui é o Pedore e sejam bem-vindos a FNAFAR. Já tá aparecendo a notificação, meu Deus do céu. Enfim, vocês pediram e eu estou aqui. Eu disse que a qualidade desse vídeo poderia ficar horrível. Não só poderia, mas vai. Minha voz já tá estranha e o som desse jogo vai ficar pior ainda. E já entrou o bicho aí, beleza? Mas enfim, vocês queriam mesmo assim, vocês quiseram mesmo assim. Mesmo com qualidade ruim, vocês decidiram para eu trazer FNAFAR ou AR. Fale como quiser no canal. Eu já tô jogando ele faz tempo, já peguei vários personagens. Justamente deixei ele e não usei para poder usar em vídeo, já que vocês queriam tanto. Eu consegui finalmente um tempo livre, né? Aqui em casa para poder conseguir gravar. Deixa eu pegar as peças. Eu fico só colecionando peça porque eu nem tô jogando mais direito. Tem uma Mengo Latika e um Wendel pelado. Basicamente é só isso. Vou botar eles para coletar bagulho de novo. Na verdade não sei se vou botar para coletar. Por enquanto não. Eu só acendi a luz aqui. Sabe, beleza? E bom, esse é FNAFAR, um jogo baseado em... Coisa artificial. Que é basicamente... Vocês sabem o que é. Não precisa explicar, né, gente? Pelo amor. Vamos só jogar? Vamos só jogar. Vamos curtir. Vou consertar aqui, beleza. E aumentar o brilho, porque eu preciso muito ver. Caramba, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, galera do céu. Vamos tentar pegar o Fred, ó. Eu não sei onde ele tá, mano. Pior que eu não sei. Tá, tá aqui mesmo. Eu sempre tento usar o mínimo de bateria possível, entendeu? Porque senão dá merda. Eleuson. Gente, não liguem pelas coisas, porque aqui na sala tá... É uma bagunça. Inclusive ali... Caraca. É isso ruim de falar enquanto tá jogando, porque eu tomo um susto. Ali está minha gata. É isso que eu queria dizer. Ele tá aqui? Sim, não tá por aqui. Pô, caraça. Esse é o pior ataque dele, véi. Quando eles aparecem na frente do nada. É o pior ataque possível deles. Deixa eu baixar um pouco, que deve estar bugando minha voz. Ele tá aqui? Tá. Ficar atento sempre pra virar. Tá. Ainda não veio esse vagabundo. Tá enrolando, né, Fredão? Tá enrolando, né, Fredão? Pode vir, Fredão. Tem medo não. Tem medo não. É pra ver que ele tá. Tá por aqui. Se foi, Fredão. Te peguei, rapá. Basicamente, isso que se trata, final feiar. Você tomar cuidado pra não morrer e capturar todos esses bichos com sucesso. O pior é que aqui, cara. Eu não tenho a mínima ideia com o tempo já está gravando. Vou gravar até mais 7h50, mais ou menos. 7h50 não. 5h50. Isso não rola de agora. Porque eu tô gravando esse vídeo. Meu Deus, tem três aqui. Eu não vou lutar com esses todos. Eu não vou enfrentar esses todos, não. Quero falar um pouco. Eu tô gravando vários vídeos na sequência. Esse aqui é um deles. Minha garganta já tá totalmente morta. Entendeu? Porque, cara, tô gravando isso na quarentena. E você sabe como é que é. Todo mundo em casa não tem o tempo de gravar. Agora que eu achei um tempinho pra gravar com ninguém em casa. Então eu tô aproveitando. Eu já gravando a maratona sequência de vídeos. Porque também vai ficar tenso os bagulhos depois. Então, já tá aí. Por isso que eu não foquei muito. Então, tô falando muito então, né? Por isso que a qualidade do vídeo não está boa também. Porque eu nem tenho como ajustá-la, ela. Entendeu? Vai ficar zoado assim mesmo. Tanto a minha voz, quanto principalmente o jogo do som. Porque eu sei que gravação de Android é um lixo o som. Mas fazer o quê, né? Eu não tenho escolha por agora. Então, vamos parar de enrolar. Vamos invocar esses caras aqui. Deixa eu ver. Cara, eu tô com muito medo de chamar esses caras. Porque eu vou gastar à toa, eu tenho certeza. Porque eu nunca vou conseguir vencer essa merda. Porque nenhum normal eu consigo, gente. Nenhum normal eu consigo, entendeu? Vou tentar jogar contra um normal de novo. Só pra ver. Só pra mostrar pra vocês que eu não consigo. Nenhum normal eu consigo vencer. Ah, já entrou. Ai, caraca. Tá aqui? E apetar por aqui. Não tava ali. Não tava. Não tava. Sua anta. Toma muito cuidado nessa merda. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tome sempre cuidado nesse jogo. Porque esse jogo é muito troll. Ah, não. Droga. Passou. Morri. Ai, que droga. Quando eu me toquei que eu tava no lugar errado. Já era tarde demais, velho. Vai se ferrar, mano. Perdi seis resíduos. Não tenho nada. Mas vocês viram, né, galera? Eu falei pra vocês que eu tô muito ruim. Eu morro à toa. Eu acabei de falar isso. Então, cara. Eu sei que eu não vou ser... Eu sei que eu não vou ser capaz de... De conseguir ganhar daqueles que eu tenho que eu juntei, cara. Eu tenho certeza. Porque é muito difícil, mano. Vem Darkness. Beleza. Ah, mano. Nem deixaram... Chamar o Shadow Bonnie. Pô, Fredão. Fredão do cara que eu já peguei uma vez. Eu tô muito mal no Final VR. Eu sempre tento usar o mínimo de lanterna possível, velho. Até porque é muita sacanagem isso. Ele tá aqui mesmo, seu lagabula. Tá andando rápido, hein. Tem que tá até pra virar. Porque ele pode... Simplesmente aparecer aqui na cara. Got it? Beleza. Cara, onde é que ele tá, mano? Tá aqui, tá aqui. Sai. Pra poder evitar deles te matarem assim, simplesmente joga o celular pro lado. Não se importa em virar junto com o celular, não. Joga o celular pro lado e... Dane-se você. Eu não tô achando ele. Só um problema. Morri. Ai, caraca. Tá complicado, hein. Tá complicado achar, hein. Eu sou lerdo demais. O jogo não foi feito pra mim. Mas, bom. Só pra mostrar pra vocês o jump scare dos outros animatronics. Eu vou sumonar eles pra vocês, tá bom, gente? Porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir pegar. Vou só sumonar pra poder perder pra eles mesmo, basicamente. Se esses bichos deixarem, né. Nesse episódio eu vou sumonar o Foxy. Porque eu tenho dois. Então, se eu morrer uma vez, não tem problema. Vou chamar o Foxy pra pegar nós. Já tá ativado ou... Preciso ir fazer alguma coisa, não sei. Espero que já esteja ativado. Aparentemente já, eu acho. Não sei. Já, acho que ativou já. Beleza. Então, aparentemente o... Foxyzão está vindo. Não sei de onde mais está vindo. Quanto isso, vamos dar uma olhada aqui. Nos nossos animatronics. Achei que eu tô suave aqui. Nossa, eu já coloquei todos os mods, né. Eu nem lembrava. É, todos os mods estão usando aqui. Daqui a pouco sobra mods, velho. Daqui a pouco não tem nem como guardar. Cadê o Foxy, mano? Não tô vendo nada aqui. Não tem nada na área, ó. Está vindo, então. Está vindo de algum lugar que eu não sei, mas está vindo. Cadê ele? Foxyzão. Cadê você, Foxyzão? Ah, é, fora que também tem missão de... Ah, está vindo lá, eu vi lá. Tem missões diárias também, ó. Você pode coletar mod, resíduo roxo e peças que eu já coletei. Você pode coletar esses bagulhos. Está vindo o Foxyzão, ó. Está vindo com tudo, bicho. O Foxyzão é muito difícil. Tipo, ele é três vezes mais difícil que o Freddy, a Chica e o Bonnie, velho. Se eu morri pro Freddy e pra Chica já... Vocês sabem que pra ele eu vou morrer em cinco segundos, né? Então, não reclamem. Eu sou ruim mesmo. É por isso que eu não gravo esse jogo. Porque eu sou ruim e eu não tenho tempo de gravar ele. São esses dois motivos simples que eu não gravo ele. E o Foxyzão já está aqui esperando e já vai entrar. Bora! Bora morrer em cinco segundos. É por isso que é muito engraçado, velho. O cara é muito filho da mãe, né? Ele dá essas corridinhas assim, é muito difícil pegar ele. E ele demora muito pra ser mostrado, né? Beleza? Essa corridinha que ele dá é muito filha da mãe. Vê se não consegue saber onde ele está. Tá aqui do lado agora. Caraca, quase morri. Quase! Se o meu reflexo demorasse um pouquinho mais eu morri. O bicho é difícil, hein? Tá aqui, tá aqui. Vai fazer pegadinha com a minha casa de novo, velho. Falei. Eu te conheço, Foxy vagabundo. Não levem a sério, tá, gente? Só estou chamando de vagabundo porque está a tempo aqui. Ai, caraca. Não era pra ter feito isso. Mas felizmente isso não me mata. Isso ainda não me mata. Eu estou vivo ainda. Sai! Está vendo como é que o Foxy é difícil, né, galera? Vocês estão vendo como o bagulho é. Eu peguei ele! Eu não acredito que eu consegui pegar ele. Meu Deus! Eu consegui... Eu consegui pegar o Foxy. Eu não acredito, gente. Sério, isso é muito inacreditável pra mim. Eu não esperava. Eu não esperava que eu conseguisse assim. Pronto, já ganhamos o vídeo. Já ganhamos o vídeo e provavelmente os próximos 10 episódios que eu vou fazer disso. Porque eu só vou morrer a partir de agora. Gente, eu dei muita cagada. Muita mesmo. Porque se ele quisesse me matar naquela hora lá, estava facinho. Me matava e acabou. Mano. Tremendo até agora. Ai, beleza. Consegui. Vou pegar o Foxy. E o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Porque é muito importante. Minha garganta está morta. Está coçando. Vou ter que beber uma água para gravar o segundo episódio desse vídeo aqui. Que eu tenho que gravar logo na sequência. Então é isso, pessoal. Novamente, perdão pela qualidade baixíssima. No próximo episódio eu vou ficar descalçando. Fazer tanto barulho. Porque é chato. Enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Falou. E... Fui! Fui!